para o município de Itapajé, para a sede do município e para cada comunidade, para cada distrito. E as coisas já estão começando a acontecer. Nós viemos olhar o mercado, vereador Lira, vereador Fabrício, nós viemos olhar aqui o mercado numa péssima condição. O mercado, o mercado que quem ia comprar não tinha condição mínima de comprar e quem lá trabalhava e trabalha não tinha condição mínima de trabalhar. Uma vergonha para a nossa Itapajé, que é um município grande, que merece respeito. E a prefeita disse, deputado Salmito, eu quero ir pessoalmente mostrar, mostrar, quero pessoalmente ir mostrar a você como é que está o mercado de Itapajé. Eu quero mostrar como é que está Itapajé, como foi que eu recebi a prefeitura e o município de Itapajé. E nós viemos. Quando nós chegamos lá, no mercado, foi tudo o que a prefeita falou e mais alguma coisa. Foi tudo o que a prefeita falou e mais uma coisa. Quando nós chegamos lá, meu amigo vereador Renato, que eu estava olhando para o homem, não estava reconhecendo. O homem está com uma barba, não fez a barba hoje, está aparecendo com uma barba meio branca, está aparecendo aquele que foi o maior presidente que o Brasil inteiro já teve. Que olhou para os mais humildes, que olhou para os mais pobres. E onde o nosso povo mais simples só tinha os pés para andar, passou a ter uma bicicleta. Quem tinha uma bicicleta, comprou uma moto, e quem tinha uma moto, comprou um carrinho e viveu melhor. Era assim ou não era, pessoal? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? É porque eu não posso falar. É porque o meu... É porque eu tenho disciplina partidária e eu não posso falar. Mas, vereador, você... E aí, eu vou voltar para a história, para dizer que nós visitamos o mercado. E lá no mercado, eu olhei assim, eu pensei que era uma reformazinha. Minha amiga, vereadora, ou secretária, secretária de desenvolvimento aqui econômico do município de Itapajé. Eu pensei, secretária Carla Jane, eu pensei, eu vou terminar, eu vou abreviar. Nós já fazemos uma caminhada bem bonita, todo mundo alegre, dançando, tirando foto, fazendo vídeo, cantando. E todas as fotos e os vídeos nós vamos colocar no nosso Instagram. No Instagram da prefeita doutora Goretti, no Instagram do deputado Salmito, arroba Salmito Oficial. Mas eu pensei que era uma reforma simples. Eu pensei que com 50 mil, 100 mil, 150 mil reais, dava para dar uma arrumada. É não. É, na verdade, nós vamos ter em Itapajé um novo mercado. Porque o povo precisa e o povo merece. E aí nós conseguimos, aqui foi trabalho da prefeita doutora Goretti, desse time aqui, para o povo de Itapajé, 2 milhões. E quando nós anunciamos nas redes sociais, aí tem a turma, tem aquela turma que não faz e nem quer deixar a prefeita fazer. Não tem, pessoal? Tem! Aquela turma que nem faz e nem quer deixar a mulher fazer. Aí o que que acontece? Começaram a dizer, não, isso daí não vai dar certo, não, isso é só conversa. E na verdade nós conseguimos o recurso, a prefeita doutora Goretti, deputado Salmito, o dinheiro chegou, a obra começou. E daqui a pouco vai ser entregue um mercado novo. Isso é emprego e renda, meu irmão. Isso é emprego e renda, dignidade, mas não para por aí. A prefeita Goretti, ela disse, Salmito, eu tenho um compromisso com a saúde do povo de Itapajé. Às vezes, 3 da madrugada, 3 horas da madrugada, a prefeita manda mensagem para mim. E eu vou lá e atendo. Às vezes eu estou dormindo, às vezes eu não consigo. Faz ou não faz? Hein? A secretária de educação aqui está confirmando. 3 da madrugada, 4. Mas sabe por que que ela disse? Eu tenho um compromisso com a saúde do povo de Itapajé. E eu não vou sossegar enquanto não a gente melhorar, mas melhorar mesmo a saúde do povo de Itapajé. E aí a prefeita pediu um recurso que já foi colocado aqui na prefeitura. E as ambulâncias, já houve a licitação e já vão ser entregues essas ambulâncias. Mas não vai parar por aí, não. Eu quero assumir compromisso. Compromisso ainda maior com o povo de Itapajé através da prefeita doutora Goretti. A nossa vontade e o nosso compromisso é de poder, junto com o candidato a deputado federal, Eunício Oliveira, que já foi senador da república, já foi presidente do senado, sabe conseguir recurso lá em Brasília para ajudar a prefeita doutora Goretti. Porque sem dinheiro a prefeita já está construindo escola nova. Sem dinheiro a prefeita está reformando escola para as crianças que aqui estudam. Não é isso? Então, imagine com o dinheiro. E o nosso objetivo, o nosso compromisso, sabe qual é? É conseguir um dinheiro para a reforma e ampliação do hospital de Itapajé. Conseguir mais ambulâncias. Conseguir garantir um atendimento de saúde, de qualidade para o nosso povo. Porque com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com escola boa, com a cidade arrumada e trazendo equipamentos que vão estimular o emprego e a renda, Itapajé começa a entrar no rumo certo. Itapajé começa a respeitar o nosso povo. Itapajé começa a entrar no rumo certo. E é esse compromisso, eu estou vendo aqui, o amigo líder comunitário aqui, Toninho Brandão, meu abraço para você. E nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer para o povo aqui da região de Itapajé, o povo de Itapajé está acompanhando. Eu peço a vocês, eu peço a vocês, agora vai chegar candidato de todo canto. de todo canto, já está chegando, né? Já está chegando, candidato que nunca pisou em Itapajé. Agora, quem estava aqui como deputado, no ano que não era de eleição, trabalhando, trabalhando, visitando, junto com a prefeita, junto com os secretários, junto com os vereadores, junto com o povo de Itapajé, o povo sabe quem é. O povo sabe quem é. Então nós, e se tiver alguma dúvida, você fala assim, olha no Instagram lá do deputado Salmito, olha no ano passado as postagens do Instagram, procura no Instagram dos outros que estão aqui chegando. Vê se eles vieram aqui, porque o nosso povo está cansado do deputado que só aparece na eleição, do candidato que só aparece na eleição. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos aqui, cada vez mais crescendo, e fazendo uma campanha, não tem nenhuma campanha ganha, nós temos que ter humildade, pedir o voto, mostrar o serviço, mostrar o trabalho, e assumir compromissos novos. Junto com a prefeita Goretti, eu quero, com Deus abençoando, e o nosso povo, nos fortalecendo, e a força de um político, de um deputado, é a força do povo, é o voto. E nós vamos tirar aqui, se Deus quiser, e ele há de querer, com a força do povo, e o apoio da prefeita doutora Goretti, uma grande votação, para trazer mais recursos, mais oportunidade, para o nosso povo de Itapajé, que Deus nos abençoe, 12.500, e vamos para a caminhada bonita, linda, batendo foto, tirando vídeo, para fazer história, e papel, muito obrigado. Seguinte, faça um pouquinho, vamos abrir o corredor de novo, eles vão passando o meio de novo, vamos abrir o corredor, olha, 10 anos sem fazer a cresta aqui, hoje nós vamos fazer a inauguração, doutora, a cresta está terminando, e eu vou inaugurar lá, com o povo, olha que coisa boa, aba aí o meio aí, é para o corredor agora, abre o corredor, abre o corredor, agora vocês que estão aí, abre o corredor, vamos começar o nosso, todo mundo no pé dois, todo mundo no pé dois, seguindo, que vai controlar aí, a caminhada aqui, que é o pessoal da coordenação, aqui do deputado, é o pessoal que vai a pé, que vai acompanhando a frente, pronto, pode abrir o corredor agora, para passar aí no meio, pode abrir o corredor, pode abrir o corredor, quem é que vai na frente, para cá, para cá, para as meninas aí na frente, abre o meio aí, que vai até a praça do Jardim, no caminhado, no um dois, salve a música, do Jardim, só para o corredor, os candidatos vão passando aí no meio, os vereadores vão seguindo na frente, o secretário vai embora, vem pra cá, e quem quiser, e quem quiser, vem pra cá, porque aqui, tá nojo, e quem quiser, vem pra cá, e quando o mundo seguir, é nova, porque aqui, tá nojo, porque aqui, é mil, obrigado, atenção galera do salmito, e esse número, e esse número, e esse número, é esse número, uma data solérgica, da minha vida, mocinha direta, mocinha esquerda, que era, você faz uma cama da mão, que galera é essa, galera do salmito, e que galera é essa, galera do salmito, e que galera é essa, galera do salmito, e quem quiser, vem pra cá, e quem quiser, vem pra cá, Ninguém quiser, ninguém quiser, vem traga Porque aqui? Por que aqui? Ninguém quiser, ninguém quiser, vem traga Porque aqui? NÚSICA Porque aqui? NÚSICA E quem quiser, porque aqui, a nossa força E quem quiser, porque aqui, a nossa força Para gente, para! Para gente, para gente Para a gente, para o arco, para o arco Para o arco, para o arco Bolsinha, esquerda, bolsinha, direita E faz uma mão na mão Que galera é essa? Galera do salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá E quem comparisons? É pra cá Amém Galera do salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Vou ajudar aqui, não saiu neste momento A nossa seleção, ainda pode conduzir mais direto A nossa seleção, Dozeno, vamos ajudar aqui Agora, vamos ajudar, vamos ajudar A pré-marada está lida! Obrigada! A sombra está nossa aberta aí, mas isso é dia 133. A cala está atual pra nós. O meu deputado estadual é São Língua, os inquietos e o meu federal é o Mísio Olimpíada. 15, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Isso é voto, tudo bom, eu comprei O homem tá com a Itapajé Não importa o que digam deles, eu vou votar Que são homens de maluco Sabem trabalhar com o Brasil FOTE! 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 FOTE E depois que eu tô no futuro, eu tô no futuro Eu vou, salve, salve Eu vou, salve É um homem que trabalha, é difícil, é moral Salve, tá no fundo, ele é meu estado alto Já estamos no peito, eu vou, salve Desde 2005, defendendo a educação Delicinha, quero um povo, delicinha, o que tu faz? Eu vou, salve, salve Eu vou, salve Outra vez eu vou votar, salvento de coração Votando 12,500 Eu vou, salve Eu vou, salve Eu vou, salve Para o deputado, estáando a voz Eu vou, salve Eu vou, salve Eu vou, salve Fimado que é da região, tudo é tudo, vou firmar Eu vou salvar, só me tuca me apontar Eu vou salvar, só me tuca me apontar Cada homem que trabalha é essencial em moral Se a vida pelo fogo, ele é verdadeal Carregamos no peito, arrega no coração Perde dois me me fico defendendo a educação Eles que até no topo, eles que apontam o ferro Votando 12,500, tá melhor pra tapajar Outra vez eu vou votar, só um mito de coração Votando 12,500, o trabalho para nós Dia 12 de outubro, tá tudo confirmado Dia 12 de outubro, tá tudo confirmado Eu voto, só um mito pra lá, só você Eu voto, só um mito perfeito, tá Eu voto, só um mito pra lá, só um mito perfeito, tá Bate na palma da mão, não tem Bate na palma da mão, na palma da mão Que galera é essa? Galera do Salmão E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá, o que é aqui, vai nos pôr, o que é aqui, vai nos pôr, e quem quiser, vem pra cá, o que é aqui, vai nos pôr, 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 o que é aqui, vai nos pô Porque aqui, a nós dois Porque aqui, a nós dois Vem pra cá Porque aqui, a nós dois Porque aqui, a nós dois Você não é um perfil, você não mora de dois anos E você não é um perfil Pronto número 15, 33 Chegou dois de outubro, vou votar com atenção Confirmando em quem trabalha, converta de coração Convencer os meus amigos pelo bem de papajé É 15, 33, no início eu boto fé Chegou dois de outubro, vou votar com atenção Confirmando em quem trabalha, converta de coração Convencer os meus amigos pelo bem de papajé É 15, 33, no início eu boto fé Bora aqui, bora aqui 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 Salve a cidade, o federal vote É Luiz Oliveira, com o número 15, 33 Chegou dois de outubro, vou votar com atenção Confirmando em quem trabalha, converta de coração Eu vou convencer os meus amigos pelo bem de papajé É 15, 33, no início eu boto fé Chegou dois de outubro, vou votar com atenção Confirmando em quem trabalha, converta de coração Convencer os meus amigos pelo bem de papajé É 15, 33, no início eu boto fé Bora ver, bora ver, bora ver Agora vou te falar uma verdade Vou votar pra vencer os amigos, o início Teus amigos já votaram e não pararam Vão votar, vai vencer, Itapagé merece O povo não falou Não me desculpou, Itapagé votou Ao intuir o início, é voto do povo Ei, 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 Itapagé Não me importo de ti, do que se eu vou votar Não me importo de ti, do que se eu vou votar Não me importo de ti, do que se eu vou votar Não me importo de ti, do que se eu vou votar Não me importo de ti, do que se eu vou votar E o meu federal é Uníssio Crição e Z3 Sim, não me importo de ti, do que se eu vou votar Pra vencer os amigos, eu lixo E os amigos já matem que não pagam Então vou... O meu deputado está com a salvação É do nosso que é doce, é o meu fracado Agora vou te falar uma verdade Vou votar pra vencer os amigos e o Luís E os amigos já mataram e não param Vou votar, vai vencer e dá pra gente O poder falou, eu lixo Vou votar, isso foi o povo e dá pra gente E o que eu sou, eu lixo Eu lixo, eu lixo, eu lixo E só nesse valor que sabe trabalhar Nada é o poder viver, não pode dar pra trás Toma aqui! Toma aqui! Tem estadual pra nós! VODE! VODE! Sabade! Inretos! VODE! VODE! Tem federal pra nós! VODE! VODE! Eu nisso aí com as três! VODE! VODE! Tem estadual pra nós! VODE! 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 Tem federal pra nós! VODE! VODE! Eu nisso aí com as três três! VODE! VODE! O meu deputado estadual é salvo! VODE! VODE! Eu nisso aí com as três três três! VODE! VODE! Agora vou te falar a verdade! VODE! 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 PRA VENCER! VODE! 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 Não importa o que diria, não tem lei, só vou votar Só nós, não me falo em trabalhar Agora, quando eu estiver, não me dá, não me dá Estadual pra nós, voto, voto, voto Sem dúvida, não me dá, vai, vai Tem federal pra nós, voto, voto, eu disse o que disse 3x3 Voto, voto, tem estadual pra nós, voto, voto Sem dúvida, não me dá, vai, vai, vai Tem federal pra nós, voto, voto, eu disse o que disse 3x3 Carregueiro do Salmitão! 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 Votando 12.500, o trabalho do Paraná Diretor de outro mito, tá tudo confirmado Diretor de outro mito, tá tudo confirmado Eu voto, só o mito pra deputado Eu voto, só o mito pra deputado Para deputado estadual, vote, só o mito, 12.500 Eu voto, só o mito pra deputado Eu voto, só o mito pra deputado Diretor de outro mito, tá tudo confirmado Diretor de outro mito, tá tudo confirmado Eu voto, só o mito pra deputado Eu voto, só o mito pra deputado Eu voto, só o mito pra deputado E quem quiser, vem pra cá 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 Atenção galera do Salmito, vamos começar a nossa festa Mocinha esquerda, mocinha direta Bate na palma da mão, na palma da mão Que galera é essa, galera do Salmito Que galera é essa, galera do Salmito Que galera é essa, galera do Salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vem pra cá Atenção galera do Salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá O quê aqui? Pra nos todos E quem quiser, vem pra cá O quê aqui? Pra nos todos Atenção galera do Salmito, vamos começar a nossa festa Com o vencinho Bozinha esquerda, bozinha direta Bozinha esquerda, bozinha direta E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Que galera é essa? Galera do Salmito Que galera é essa? Galera do Salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vai gostar E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, vai gostar Que galera é essa? Galera do Salmito Que galera é essa? Galera do Salmito E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, agostou E quem quiser, vem pra cá E quem quiser, vem pra cá Porque aqui, agostou Vem pra cá, galera, voa e saluta Vota, vota O melhor pra Itapajé Chegou Itapajé, os candidatos de férias A ver a vila babilônia É isso aí, né? Representada, vou falar mais uma vez Salmo e Do Nio N, se o povo está com você O que é? Papajé, lá com nada E quem quer, vem pra cá Salmo e Do N, como estão lá para Vodo, volta, volta, volta Atenção galera do Salmito, vamos começar a avançar 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 O Salmito, vamos começar a avançar Atenção galera do Salmito, vamos começar a avançar Atenção galera do Salmito, vamos começar a avançar Posto é do ar pra nós P.V.O.S. São muito trocados e criados P.V.O.S. Tem federal pra nós O nome do meu frago Ó e o vizinho Agora vou te falar tua verdade Vou votar pra vencer o São Mico Os amigos já votam que não param Vou votar pra vencer quem da paz merece Por favor, meu favor Hoje já eu vou Enquanto o meu favor Estabajé do Brasil Não me importo o que diga Não me importo o que diga O meu favor Estabajé do Brasil Não me importo o que diga Estabajé do Brasil Não me importo o que diga Tem estadual pra nós E todo o que diga Tem federal pra nós Eu me 233, pode, vai, 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 Sofinha direta, sofinha espelta, sofinha direta E o parque da palma da mão, a palma da mão, a palma da mão Que galera é essa? Galera é do salmigo Que galera é do salmigo Que galera é do salmigo Vem pra cá, vem pra cá É o mundo do mercado, rapaz Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá O que é aqui? Tá gostoso O que é aqui? Tá gostoso E quem quiser? Vem pra cá E quem quiser? Vem pra cá O que é aqui? Tá gostoso O que é aqui? Tá gostoso Cadê a galera Boto Lula aí? A galera Boto Lula É Lula papai É Lula 13, entendeu? Aquele jeitinho meu filho Solta a Lula aí O coração me convenceu os meus amigos Atenção galera do Santo Santo Vote, vote, vote Sai, vote O meu deputado estadual é São Líder Dois e quinhentos E o meu federal é o Luiz Oliveira Vice 333 Todos votam Aí Agora vou te falar uma verdade Vou votar pra vencer No salminto e no início Meus amigos já votaram e não farão Vão votar, vai vencer Itapagé merece O que é tudo eu falo? Eu vou Então o início votou Itapagé votou O que é isso? Então tudo vou votar Vai, 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 vai Vão votar Ninguém diga o que eu vou votar E se eu me desfavoro, eu saio pra pagar A morte é só o que eu vou votar A morte é só o que eu vou votar A morte é só o que eu vou votar Tem estadual pra nós Vote, vote São mil e doze clientes Vote, vote Tem federal pra nós Vote, vote Tem um nível no mais três Vote, vote Tem estadual pra nós Vote, vote Vote, vote Tem federal pra nós Vote, vote . Vamos lá ? . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?